Música Lárcio, enquanto especialista, como é que tu avalia para a gente o atual estágio de aplicação de ferramentas de comunicação e marketing pelo agronegócio, pelo empresariado do agronegócio brasileiro? Para avaliar o atual estágio do uso de ferramentas de marketing e comunicação no Brasil, no agronegócio especificamente, a gente tem que começar primeiro definindo o que a gente está denominando agronegócio. Essa cadeia é bastante longa de valor e eu tenho uma atuação com a Cleva muito mais forte na parte produtiva da cadeia. Então eu vou falar muito mais sobre o antes da porteira, a parte das empresas que fornecem os insumos para a produção agrícola. A gente tem uma outra história que é o pós-porteira que eu não vou estar abordando porque é uma área que eu atuo menos. Então se a gente pensa no antes da porteira, eu diria que o Brasil hoje está bastante bem desenvolvido em termos de ferramentas de marketing no que é focado em marketing de produto. Então tem um trabalho muito bem desenvolvido em termos de precificação, posicionamento de produto, definição de ferramentas de comunicação focadas em produto. Isso ainda é um diferencial das grandes empresas, não é algo ainda disseminado nas empresas médias e pequenas e muitas vezes é direcionado para as grandes apostas do mercado, ou seja, os principais produtos que vão entrar ou que se espera um grande faturamento potencial. Não é uma prática disseminada e utilizada de forma ampla. Ainda é um diferencial de algumas empresas e, de novo, é muito focado em produto. A gente ainda tem bastante para desenvolver em termos, por exemplo, de segmentação de mercado, em termos de branding, de construção de marca, ainda tem bastante coisa para desenvolver e também bastante em termos de CRM, relacionamento com clientes, redes sociais. Essas são ainda partes menos desenvolvidas. Mas em termos de produto, eu diria que a nossa atividade de marketing rural brasileira é bastante bem desenvolvida. E na tua perspectiva, enquanto avaliador desse segmento, para o perfil desejado de um profissional para atuar nesse mercado hoje no Brasil? Ok. O perfil desejado, o perfil de profissional mais procurado, ainda é bastante tradicional. A gente ainda tem um predomínio muito grande de agrônomos atuando, grande maioria homens, ainda é um mercado bastante dominado por homens. E, geralmente, são pessoas que vêm da área do campo, então são ou ATVs ou RTVs, pessoas que desenvolveram a sua carreira na área comercial, junto aos agricultores, que se desenvolvem para uma carreira de marketing posteriormente. É um dos motivos até porque a gente tem um foco tão grande em produto ainda. Mas isso vem lentamente mudando. A Clef, nesse sentido, é uma exceção. Se você andar pelos corredores, apesar de ter muitos agrônomos, você vai encontrar designers, publicitários, psicólogos, economistas. E isso vem começando a acontecer também em outras empresas, empresas de insumos. Mas é um movimento lento, um movimento que está começando a acontecer e, de certa forma, é um choque cultural. Ainda predomina muito fortemente o agrônomo que desenvolveu a carreira de campo. Apesar de ser uma... a gente está numa transição disso. Agora, tomando gancho nessa tua fala, fala um pouquinho sobre o trabalho que a Clef desenvolve, o perfil dos clientes, o trabalho que ela desenvolve no Brasil. Ok. A Clef desenvolve um trabalho muito forte de geração de informação estratégica. Dentro do processo de... não só de marketing, mas de inteligência competitiva, tem uma demanda muito grande por informações estratégicas de diversos tipos. A Clef atua muito fortemente como geradora de informação estratégica para a tomada de decisão e atua forte em 4, 5 segmentos, que são defensivos, sementes, que praticamente é um mercado só hoje, a parte de máquinas e de produtos veterinários. Esses são os 4 principais mercados onde a Clef atua e basicamente com informação sobre o mercado, sobre o uso de produtos, percepção de valor, força de marca e assim por diante, para a tomada de decisão assertiva, para ajudar as empresas a errar menos, otimizar retorno e ampliar a satisfação dos clientes. Se pudesse comparar a área do marketing aplicável ao lado com outros segmentos, quais são as peculiaridades, as principais peculiaridades dos projetos, da estratégia de marketing para o mercado do agro que poderia estar? Acho que as principais peculiaridades do uso do marketing no agro é a complexidade que a gente tem de perfis de clientes e de subsegmentos de mercado. Os nossos clientes, as empresas que atuam como fornecedoras de insumos, elas têm um desafio muito grande de atender, com um portfólio às vezes restrito, demandas tão diferentes quanto de uma agroindústria, quanto de uma agricultura familiar, por exemplo. A gente tem desafios geográficos enormes, é um país continental, então a gente tem condições de clima e de realidade de produção completamente diferentes, conforme a geografia. E a gente tem também um outro elemento que não pode ser ignorado, que é a complexidade de expectativa do produtor em relação à atividade fim dele, que é a agricultura. Cada vez mais a gente vê que existem motivadores emocionais diferentes nos produtores, que explica, por exemplo, por que parte dos gaúchos migrou para o Cerrado e outra parte não. Isso tem muito a ver com a expectativa pessoal, psicológica que o produtor tem. Então, aprender também a lidar com essa questão dos valores pessoais ainda é um grande desafio. até que não atua em diversos mercados, a nível global. E se pudesse, para a gente concluir, comparar a nossa realidade com a realidade de outros mercados, onde você atua nessa questão do marketing no ar, qual seria a sua avaliação? Se nós compararmos a atividade de marketing rural no Brasil com outros países, eu diria que o Brasil está bastante bem desenvolvido em algumas áreas. Eu diria que a parte de comunicação e a parte de posicionamento de produtos, o Brasil é referência. Eu tenho oportunidade de trabalhar em diversos projetos internacionais, e tanto os profissionais quanto o trabalho aqui desenvolvido, nesses dois pontos específicos, é referência global. Eu diria que a gente está evoluindo rapidamente para a questão de marketing, de relacionamento, mas alguns pontos a gente ainda tem bastante para aprender fora. Eu diria que o trabalho de marca, de branding feito na Europa é mais forte, é mais direcionado que o nosso, e a parte de segmentação e de redes sociais nos Estados Unidos também é muito melhor resolvida. Então, ainda tem grandes oportunidades de desenvolvimento, mas em alguns pontos o Brasil é sem dúvida nenhuma uma grande referência internacional.